Morreu agora há pouco em São Paulo o jornalista Rui Mesquita, diretor do jornal O Estado de São Paulo. Por Rui, como costumava ser chamado, era da terceira geração de uma das mais tradicionais famílias de jornalistas do Brasil. Nasceu em 16 de abril de 1925. A carreira de jornalista começou em 1948 como repórter de O Estado de São Paulo, conhecido como Estadão. Por mais de 60 anos, Rui Mesquita esteve na linha de frente de um dos jornais mais antigos e de maior influência no país, o Estado de São Paulo. O jornal foi fundado em janeiro de 1875 por um grupo de 16 pessoas com o nome de A Província de São Paulo. Júlio Mesquita, avô de Rui, entrou como redator 10 anos depois e assumiu o controle do jornal, já com o nome de O Estado de São Paulo, em 1902. Por muitos anos, o jornal foi apontado como conservador, embora Dr. Rui gostasse de defini-lo como uma publicação de ideias liberais. Eu não diria que era um jornal conservador. O meu pai é um jornal conservador. É um jornal que sempre combateu os regimes totalitários. Sempre. Para sua formação, o jovem Rui Mesquita optou pelo curso de Direito da Universidade de São Paulo, mas desistiu e mudou para Ciências Sociais na USP. Eu, como estudante, fui comunista. Como todo meu pai sempre dizia, quem não é comunista na juventude é mau caráter, é mau sinal. Porque, principalmente naquela época, quando ainda a experiência soviética era encarada como a grande esperança do futuro da humanidade, etc. 20 anos depois, ao lado do pai, Júlio de Mesquita Filho, e já como jornalista, apoiou o golpe de 64. Mas a família rompeu com o regime no ano seguinte, quando as eleições foram canceladas. O Estadão foi o primeiro alvo da censura prévia. Em 68, chegou a ter uma edição apreendida. Os jornais do grupo, entre eles o Jornal da Tarde, fundado por Dr. Rui em 66, entraram para a história do jornalismo ao desafiar os militares com a publicação de poesias e receitas no lugar de textos censurados. Era proibido deixar o espaço em branco. Nos anos 70, a construção da nova sede na Marginal Tietê, em São Paulo, deixou o grupo em dificuldades financeiras, contornadas apenas anos depois. Em 96, após a morte do irmão Júlio de Mesquita Neto, Dr. Rui assumiu a direção do Estadão. Voltei a fazer isso com 70 anos de idade. Tornou-se, nos últimos anos, o responsável direto pelos editoriais do Estadão, considerados entre os melhores da imprensa brasileira. Alguns, ele mesmo escrevia. Na semana passada, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e fez uma cirurgia de retirada de câncer na boca, descoberto há cerca de 40 dias. Os médicos não conseguiram conter o avanço da doença, e ele morreu aos 88 anos. Foi enterrado esta tarde em São Paulo o corpo do jornalista Rui Mesquita, diretor do jornal O Estado de São Paulo. Um velório reservado na casa onde ele morava, com apenas os parentes e amigos mais próximos. O diretor do jornal O Estado de São Paulo, Rui Mesquita, morreu ontem aos 88 anos. Rui Mesquita foi vítima de um câncer na base da língua. De acordo com os médicos, na maior parte do tempo, a doença se desenvolveu silenciosamente, sem apresentar efeitos colaterais. Quando veio a dor há cerca de um mês, o câncer foi descoberto. Mas aí, já era tarde. Personalidades e autoridades destacaram a seriedade e o talento de Rui Mesquita com as palavras. Um homem que não tinha medo de meias palavras, dizia as coisas. Faz falta, porque é um jornalista sério, que ia buscar a informação precisa, mas que também interpretava, dizia o que ele sentia. Essas qualidades do jornalista ficavam evidentes nos editoriais do Estadão, que por vezes ele mesmo escrevia. Seus editoriais eram o norte na política, na economia. O doutor Rui era um homem compromissado com o bem comum. Ele tinha espírito público. Uma pessoa sempre aberta a ouvir argumentos, a refletir, a estabelecer um bom debate na sociedade. A presidente Dilma Rousseff mandou coroas de flores e emitiu uma nota em que diz Rui Mesquita foi um homem de convicções. Foi símbolo de uma geração da imprensa brasileira. Também por meio de uma nota, o ex-presidente Lula manifestou tristeza pela morte do jornalista. E lembrou que Rui Mesquita o entrevistou como líder sindical em 78. Rui Mesquita não revelou qualquer preconceito e conduziu a entrevista com o espírito aberto de um bom repórter. O diretor de redação do jornal Folha de São Paulo, Otávio Frias Filho, lamentou a morte do jornalista Rui Mesquita. Em nota, ele disse que a liberdade de expressão perdeu um inestimável defensor. Também em nota, o grupo Abril destacou o empenho de Rui Mesquita na defesa da democracia, da livre iniciativa e da liberdade de expressão. Sobre a morte de Rui Mesquita, o presidente das organizações Globo, Roberto Irineu Marinho, divulgou a seguinte nota. O Brasil perde um jornalista plenamente consciente de sua missão. Informar separando a notícia da opinião, mas oferecendo ao público diferentes pontos de vista. Entre eles, o seu, que revelava com sincera combatividade. Seu legado influenciou a todos nós jornalistas e certamente continuará a influenciar as gerações futuras. Assina a nota, Roberto Irineu Marinho, presidente das organizações Globo.